Se você pegar o cavaquinho, né, a partir do acorde de Dó maior, por exemplo, então existe um sistema, que é o sistema 3. Perfeito. Ou o sistema K-E, como que seria isso? Em cima do acorde de Dó, que é o C, em cima do acorde de Lá, né, que é o A, e em cima do acorde do E, né, do E, que é o Mi, K-E. Ou se não, sistema 3. Em cima desses três acordes, eu consigo encontrar todos os outros acordes maiores. Na verdade, nós temos... Ah, professor, nós só temos sete acordes maiores? Não, nós temos doze. Doze acordes maiores, doze menores e doze com sétima. É, porque quando a gente começa a estudar música, a gente fala assim, bom, vamos estudar primeiro as sete notas musicais. Na verdade, são sete. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. Mas depois você vai estudando, você vai ver que são doze. Dó, Dó sustenido. O Dó é um acorde. O Dó sustenido já é outro acorde. Aí tem o Ré, tem o Ré sustenido, tem o Mi, Fá, Fá sustenido, Sol, Sol sustenido, Lá, Lá sustenido, Si e Dó. São doze acordes que a gente tem que aprender. E através desse sistema, sistema 3, que é o sistema Caio, você consegue encontrar todos os acordes que você precisa no braço do instrumento. Por exemplo, começando pelo Dó maior, né, Brian? Reparem que aqui eu tenho uma corda solta, tá? Então, se eu fizer Dó sustenido assim, avançando uma casa, fica desafinado. Porque essa corda solta, ela continua solta. Ela não pode estar solta quando eu avanço uma casa. Então, quando eu avanço uma casa aqui, eu também tenho que avançar ela. Então, ela ficaria assim, ó. Quer ver? Então, deixa eu fazer o Dó com esses dedos aqui, ó. E esse dedo aqui, ele tá fora, tá vendo? Quando eu avanço aqui, pro Dó sustenido, eu tenho que avançar também nessa corda aqui, ó. Primeira casa. Aqui fica um Dó sustenido maior. Se eu pegar essa forma aqui, eu tenho um Ré. Se eu pegar mais uma casa à frente, eu tenho um Ré sustenido. Aqui eu tenho um Mi. Aqui eu tenho um Fá maior. Ô, professor, aqui é Fá. Aqui eu tenho um Fá sustenido maior. Aqui eu tenho um Sol sustenido e assim por diante. Na mesma forma do Dó, tá vendo? Na mesma forma do Dó. Então, esse é o sistema 3. Então, eu só falei 1, certo? Esse é o sistema que a gente encontra todos os acordes maiores através de um único desenho. De 3 desenhos, na verdade, né? Depois, nós temos... O sistema é Sistema Cae. Agora, a gente vai em cima do Lá. Lembra? Se eu pegar esse Lá aqui e for avançando... Lá sustenido, Si, Dó, Dó sustenido, Ré, sustenido, Mi e assim por diante. E se eu pegar... Lembra-se dessa palavra, Cae, que é o Mi, tá? Agora eu vou pegar o Mi. Vou pegar... Vou fazer com esses dedos aqui. A mesma coisa. Se eu avançar aqui e por esse dedo aqui, eu tenho um Fá. Porque eu não posso deixar essa corda solta. Porque aqui no Mi, essa corda segunda aqui já está solta. Se eu avançar uma casa, eu tenho que por o dedo 1 aqui. Aqui eu tenho um Fá, Fá sustenido, Sol, Sol sustenido, Lá, Lá sustenido. Então, aqui já estão todos os acordes maiores através desse sistema, o Sistema 3, né? Ou você pode falar Sistema 3 ou Sistema Cae, tá? Anotem aí, gente. Porque é importante. Muita gente pergunta... Professor, como é que eu memorizo os acordes no braço do cavaquinho? Pega esse sistema aí, o Sistema 3, o Sistema Cae, pra você saber. Então, assim, em cima do Dó, do Lá e do Mi, você encontra todos os acordes maiores.